O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí pessoal, Lapers falando e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje estamos aqui para mais um episódio da... Que episódio que é? Estamos aqui para uma trollagem! É uma trollagem de cubão de Lucky Block, que pra você que não sabe, é obviamente dois cubão aqui, onde um fica aqui e o outro ali, e o objetivo nosso é quebrar o totem inimigo, o totem do outro jogador. E eu vou fazer uma trollagem com o Rafael, que é basicamente, tem esses golems aqui, deixa eu pegar aqui. Tem, vocês conhecem pessoal, o Iron Golem normal, tem aqui o Iron Golem, tranquilo, todo mundo já conhece. Esse daqui, que esse daqui é o padrão, ele não me protege, ele não me segue, nem nada do tipo. Mas tem o Golem de Obsidia, que ele me segue e ele me protege. Quem chega perto de mim, sério, não tem chance. No caso, ele não me segue não, achei que ele seguia, mas ele ataca inimigo. Ou seja, qualquer monstro que ele vê, ele vai atacar. E também ele funciona como player, como foi eu que coloquei ele, eu sou como se fosse o dono dele, né? E ele vai atacar o Rafael, porque o Rafael, ele enxerga como um jogador, como um monstro. Então, ele vai atacar. Eita, porque que esse daqui correu? Basicamente, vai ser essa a trollagem. Eu vou espanar uns golems, eu não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Pode ser que eu perca também, tá? Porque é a trollagem, né? E o Cubão, vocês sabem, se ele atacar o Enderpearl aqui e quebrar meu totem, não vai ter o que eu faça. Mas eu vou tentar fazer de tudo pra vencer essa. Então, deixa o seu joinha aí. Se inscreva no canal pra gente bater a marca de 1 milhão de inscritos quanto antes. E agora, eu vou chamar ele pra gravar aqui. Ele vai estar achando que é aquele padrão, aquele Cubone de Lucky Block normal. Mal ele sabe que é esse super trollagem. E aí, pessoal? Rafael falando. E, Lopers, gravando para mais um vídeo de Cubão de Lucky Block. Uhul! Aonde eu vou ganhar do Rafael. Vai ganhar nada, Lopers. Você não vai ganhar. Ih, coitadinha de você. Sai, sai. Sai, Bob. Não, o Bob é muito forte. O Bob é muito forte. Ah, o Bob é muito forte. Nossa, veio uma pirâmide. Pirâmide? Ah. Uh, eu quase caí. Não, eu fui ao TNT. Uh, o TNT é bom. Ah, eu saí voando. Não, não é bom. Mas olha só, Lopers. Eu queria falar uma coisinha. O quê? Ó, a gente já está quase chegando em um milhão de inscritos. Então, eu queria pedir a ajuda de todo mundo que está assistindo esse vídeo agora. Para se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Ou então, manda esse vídeo aqui para todos os amigos seus que jogam Minecraft. Para eles assistirem também o Lopers e o Rafael. E se inscreverem para a gente chegar logo em um milhão de inscritos. Imagina só se a gente chegasse esse ano ainda. Então, mande para todos os seus amigos o canal. Vamos ajudar o Lopers e o Rafael a chegar a um milhão de inscritos ainda esse ano, né? Isso mesmo. Vai ser muito legal. Então, já se inscreve, pessoal. E olha só. Eu já comprei uma super poção aqui que eu sei que você não vai gostar nem um pouquinho. Eu tenho uma Lucky Pot onde força 4. Ah, você está tudo isso, Lopers. Estou tudo isso e mais um pouco. Ah, não. Não está, não. Opa. Nossa. O quê? O que mais acontece? O que aconteceu? Eu quebrei dois Lucky Blocks. Um embaixo do outro, né? Aí o primeiro veio um Lucky Village. Aí ele ficou preso no buraco. E daí eu quebrei o outro e veio um diamante. O diamante caiu em cima dele com o raio e derrotou ele. Que isso? Que jogada. Ah, eu perdi o Lucky Village. Então não foi bom, não. Ah, não mesmo. Ai. Não, eu escondiço. Ó, vou colocar de dia, tá? Tá. Aqui. Já estou fazendo minha ponte de obsidia. Aproveitar que eu ganhei bastante. Você não tem Ender Pro, não, né? Ender Pro? É. Talvez eu tenha. Talvez? Talvez eu tenha, talvez não. Não, isso não é bom. Por quê? Lógico que é bom. Chegar no seu totem assim, se você nem ver. Opa. Ah, eu pensei que era você ali, mas é o Relousíssimo. É. Ué? Tá assustado, tá assustado. Eu não tinha uma ponte? Ponte? Explodiu? Você não viu explodindo? Olha a explosão que tá aí. Ah, é verdade. Nossa, eu tô ficando doido. Não, eu fui derrotado em duas armadilhas seguidas. Não, espera. Como que explodiu a ponte? Eu tinha uma ponte. Mas eu vi explodindo. Quando eu comecei a fazer a minha ponte, eu vi explodindo ali. Ah, não sei não, hein? Isso tá estranho. Hum, eu acho que alguém está com medo. Eu tô meio assustado. Não tô. Eu não tenho medo de nada. Ó, vou pegar aqui então. E, nossa. Não, disso daqui você vai ter medo. Aonde você tá? No lugar muito secreto. Eu não tô te vendo. Opa, eu tô vindo aqui com arco e flecha. Eu tô aqui, eu tava vendo você fazer ponte. Ah, só porque eu não tenho arco e flecha, né? Ai, ai. Nossa, olha o que tinha dentro do baú e eu não tinha visto. O quê? Maçã dourada e diamante. Ah, para, mas você tá ficando muito forte. Não, vê o bobão. Ai, ai, vai vir o bobão. Nossa, não consegui escapar. Mais maçã dourada. É agora, hein? Tô com cuidado, hein? É agora. Não! É agora. Ah, a armadilha. Vem pra cá. Opa, você para, hein? Você sai daqui. Você sai daqui. Você sai daqui. Opa! Opa, não derrubou, não derruba mais. Não derrubou, não derruba mais. Não derrubou, não derruba mais. O que é isso? Algum mob me atacou. Ah, você tá fraquinho, Lopers, ó. Ixi. Ih, fraquinho tá você aí, que explodiu a ponte de novo. Ô, sai daqui. Você sai daqui, viu? Você tem picareta de diamante? Não sei. É. Ai, corre. Corre, corre, corre. Não, não. Por quê? Não! Fraquinho. Ah, não. Você tá forte. Fraquinho. Não, você que tá fraquinho. Você tem espada já. Eu preciso de espada. Agora eu tô doido. É, e essa espada aqui tem sharpness, sabe quantos? Cinco. Quatro. Ô, quase. Ah, eu não acredito que você colocou uma obsidian aqui, sério. Coloquei só pra te atrapalhar. Ah, eu queria tanto ter enderpeel. Eita. Ganhei o item muito bom. Ó, ó. Não. Esse item é aqui mesmo. Não vale, eu tô muito pequinho. E ele tem infinidade. Ah, não, não, não. Nossa, tem a chuva de creeper. Vai direção ao seu totem. Vai direção ao seu totem. Eu tô vendo. Vai, vai, vai pro seu totem lá. Ah, tirou, né? Eu vou ter que tapar. Eu tô com o slow. Aqui. Aqui. Opa. Sobe aqui assim. Ó, eu vou fazer uma ponte. Não. Parece que a sua ponte está introditada, não é mesmo? Pra onde você tá indo? Ih. Não. Ah, agora sim. Então vem. Então vem. Ih, que ar fraquinho é esse lá? Não, não vale. Você tá muito forte. Nossa, como você tá fraco. Pra que isso? Me aguarde, me aguarde. Ó, eu espero que você tenha a picaleta de diamante, tá? Esse meu orca aqui tem maior que três. Ele tem mesmo? Aham. Opa, espera uma coisinha aqui. O quê? Eu preciso ficar atento. Você não tá me vendo? Ainda não. Mas eu vou te encontrar. Não! Eu entreguei. O quê? O quê? Vai ficar quieto agora. Tá com medo. Eu vou abrir o like block. Olha que veio. Dez Ender Pros. Agora sim. Sério. Agora sim vai ficar bom a coisa. Não, eu caí no buraco. Você caiu? Ah. Que ótima notícia. Não é possível. Abre mais, abre aqui. Nossa, não veio nada de bom. Eita, veio. Só porque eu disse. Só porque eu disse veio um monte de diamante. Pega aqui. Você separa. Você para. Você para. Você sai daqui. Você para. Cadê você? Tá com medo do quê? Não. É agora. Espera só um pouquinho. Não, isso aí é proibido. Não vale. Toda vez que você faz isso. Ah, você tá roubando. Já começou roubando. Ah, não vale isso não. Não vale, né Lopers? Não vale, né? Nossa, olha como que é bom ter todo o tempo do mundo. Para poder quebrar tudo. Estou roubando, roubando. Pega aqui o diamantezinho. Pega o diamantezinho, tá? Nossa, eu vou quebrar todo o seu totem daqui. Sério. Tã, 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 tã. Que isso? Não. Não. Não, você não tem o suficiente. Eu sei que você não tem. Não. Fácil demais, fácil demais. Aí, cair aonde eu que... Isso, me prende agora. Você tá roubada. Que que é isso? Assim não dá não, não dá. Ó, eu vou deixar você só com o vidro, tá? Tá, então pode quebrar aí. Eu vou abrir meus leak blocks. Aí, pronto. Você vai deixar com o vidro? Eu não vou nem se preocupar. Opa, diamante. Opa, opa. Oi, 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 oi. Tudo bom? Oi. Isso. Opa, opa, opa. Tá correndo? Corre não, Loppers. Sai daqui. Sai daqui. Corre não. Corre não. Corre não, Loppers. Corre não. Corre não. Vai. Vai pro buraco. Ah, morreu antes. Você tá muito fraquinho. Tá, vou embora. Tchau. Pode ir, pode ir. Vou continuar abrindo meus leak blocks. Opa, olha que vinho. O que que veio? Agora sim. Olha lá, roubado de novo. Abrindo meus leak blocks. Você volta. Você para. Não. Você errou. Será mesmo? Separa. Ó. Não, 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 não. Você vai quebrar todo o meu totem. O que? O que é isso? Não, não. Ó, para, para. Ai, sai. 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 Sai, que goleira. Vai quebrar minha espada. Vai quebrar minha espada. Derrota eles aí. Não. Sai daqui. Sai. Sai. Meus guarda-as-costa. Não, não. Isso é justo. É justo, né? Agora não é justo, né? Olha o tanto de vida que ele tem. Derrota ele. Não, eu de você, eu derrotaria eles, hein? Vai. Sai para lá. Sai para lá. Ó, vou fazer algumas coisinhas aqui, tá bom? Eles não caem. Pronto. Caiu. Nossa, já estou quase derrotando todos, ó. Só tem mais esse. Não, ainda bem que você está quase derrotando todos, porque tem mais alguns aqui. Só tem mais esse, Lopers. Ah, não vale. Não vale o quê? Não, spawnou na Lake Block, você acredita? Não, 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 não. Ó, para. Olha daqui. Não. Ai, não. Eu caí. Não, isso não vale. Não é justo. Lógico que é. Agora não é justo, né? Na hora de você vir aqui, colocar o bisígio, quebrar minhas Lake Blocks. Aí é justo. Não, não, aí, derrotei todos. Ai, você não vai conseguir mais. Não, ainda tem mais um. Ah. Derrotei esse, então. Ah, pode parar. Você roubou. Não roubei, não. Não roubei, não. Você roubou. Você roubou. Ai, ai. Você deveria ter quebrado o meu tato ali, hein? Não, não. Você roubou. Eu sabia que era uma trollagem dos soldados de obsídia. Não, não. É injusto, é injusto. Ah, não gostei, sério. É injusto, né? Você deu sorte que eu não fiz isso aqui ainda. Não, não. Não gostei, não gostei. Se eu fizer... Ih, saiu da calma. Ficou bravinho. Mas, pessoal, essa daqui foi a nossa aventura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Se inscreve aí que está saindo vários vídeos todos os dias. Então é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti